E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso projeto do... um vídeo por semana, né? Continuando os exercícios do ebook Best Fitness, quem ainda não adquiriu, tem meu whatsapp aqui embaixo me chama lá, que eu te mando pra gente exercitar a mão esquerda Agradeço muito a repercussão do vídeo de ontem o pessoal gostou muito, o pessoal que me pediu o ebook, que entrou em contato comigo no whatsapp muito obrigado pessoal, espero ajudar nos estudos de vocês aí, beleza? E é isso aí O exercício de hoje, ele... ele tá na página 7 do livro, e ele tem uma ideia diferente do de ontem ontem a gente foi aquele exercício normal, né? 1, 2, 3, 4, né? 2, 3, 4, 1 3, 4, 1, 2 né? 4, 1, 2, 3, não foi isso? Esse não esse já é voltando, esse que tá indo, né? 2, 3, 4, esse outro é voltando, só que começando também dos mesmos dedos, começando dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 então primeiro ficaria assim dedo 1, dedo 4, dedo 3, dedo 2 certo? Seria isso beleza? e ele tem mais 3 variações, né? com dedo 2, dedo 3, dedo 4 eu vou passando pra vocês cada uma aqui separadamente, beleza? vamos lá, metronoma em 90 BPM e vamos lá, vamos praticar 1, 2, 3, 4 atenção a posição das mãos, certo? agitação mantenha os dedos nas casas, certo? o máximo possível esse aqui é um pouco mais difícil a segunda variação dele começando com o dedo 2 então vai ficar 2, 1, 4, 3 certo? beleza? vamos lá e lembrando que você vai fechar uma oitava você vai de você baixa de 5 ósas você vai de Dó a Dó você baixa de 4 ósas você vai de Fá a Fá, beleza? 1, 2, 3, 4 sempre aterrando os dedos sempre aterrando os dedos por aí vai a terceira variação dele seria começando com o dedo 3 então ficaria 3, 2, 1, 4 correto? 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 beleza? 1, 2, 3, 4 isso é um pouco mais complicado dá um saltozinho aqui atenção na posição é isso aí na quarta variação dele começando o Lógico com o dedo 4 então ficaria 4, 3, 2, 1 beleza? 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 certo? 1, 2, 3, 4 esteja mais tranquilo por aí vai lembrando pessoal lembra da alternância dos dedos e uma dica importante sempre que você for pular de corda você usa o polegar para abafar a corda de cima então se eu estou fazendo aqui quando eu for pular para a próxima eu coloco o polegar na corda de cima e toco certo? na próxima corda beleza? aí vou descendo certo? é isso aí bons estudos até amanhã valeu tá? tá? um e e e e e Legenda por Sônia Ruberti